Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui estou eu gente pra mostrar um tour pelo meu quarto. Eu vou mostrar um tour porque o meu quarto passou por várias, várias é, vamos dizer assim, transformações. E eu vou fazer um tour aqui pra vocês, pra mostrar as coisas que a gente mudou, pra dar mais inspiração também pra vocês. Aqui em São Paulo tá muito frio, e eu tô com essa blusinha aqui, gente, com essa aqui, tô de meia. Porque aqui tá muito frio, apesar que tá um sol muito gostoso lá fora, só que mesmo assim tá muito frio. E eu vou mostrar um tour aqui pelo meu quarto, se você gosta de vídeos como esse, já sabe, já deixa o seu like, então me inscreve nesse canal. Quem acompanha eu desde o início do canal sabe que o quarto era normalzinho, simplesinho, depois as coisas foram mudando, a gente vai inovando, a gente vai aprimorando. Ele tá com pouca coisa, mas assim, tá bem organizadinho, do jeito que eu sempre pedi, do jeito que eu sempre gosto. Tem algumas coisas ainda que a gente vai arrumar, tem que pintar, tem que organizar, trocar portas, tudo certinho. Então não tá completo, completo, mas do jeito que eu queria, já tá. Então já é o começo, eu vou mostrar pra vocês. Como vocês sabem, eu já tinha feito um tour pelo meu quarto antes, então é na mesma casa que a gente tá morando, é, optimalmente, então a entrada dele já começa aqui, a gente tem uma pintura aqui de rosa, porque antes minha mãe tinha pintado meu quarto, gente, e ela pintou dessa cor aqui. E ficou muito ruim pra gravar o vídeo, porque o vídeo ficava muito escuro, e aí o que eu fiz? Pintei de novo de branco, porque dava um pink muito forte, e aí depois, eu deixei só o corredor rosa, pra não, né, ter que gastar muita tinta e ficou mais bonitinha, ser metade rosa, ser metade branca. Hora entrar, gente, minha mãe resolveu colocar uma plantinha, porque ela falou assim, que planta, ela traz pro ambiente, deixa o ambiente mais fresco, mais saudável, e todo dia a gente coloca ela pra fora, limpa a folhinha dela, porque ela tem que limpar a folha, como ela é lindinha, gente. Se você corre pro outro vídeo, você vê como que era o meu quarto antes. Começando por aqui, gente, aqui já tá os meus livros, essa escrivaninha aqui tá desde o início do canal, como ela tá, gente, toda arriscadinha, eu tenho que colocar até um vidro nela, eu pintei ela de branco, não deu muito certo não, gente, então eu tenho que colocar uma, eu vou colocar, ver se eu coloco um vidro aqui nela. Esses aqui, gente, são os meus livros, essa bíblia aqui, gente, ela tá bem velhinha, por quê? Porque essa bíblia minha diz tudo, e ela tá bem manchadinha, tá tudo acabadinha, mas eu não deixo de lado ela, porque eu uso ela pra estudar a bíblia, enquanto eu levo a outra pra igreja. Aqui estão todos os meus livros, tenho esse, 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 e tem mais um ali em cima da mesa que eu tô lendo recentemente. Então aqui tá esse copo, gente, fica nessa mesinha aqui, a minha mesa de gravar meus vídeos aqui pra vocês, e também a mesinha aqui, eu me organizo, faço vídeos no Instagram, esse caderno, é o caderno onde eu faço as anotações lá do YouTube, né, faço todas as anotações, essa cartinha aqui, gente, logo logo vai ter vídeo dela. Então aqui eu escrevi tudo do YouTube, ela sempre anota, é tudo que eu vou fazer lá no canal, coloco tudo certinho, então eu separei uma parte pra estudar bíblia, uma parte pro YouTube, aqui eu faço todos os meus roteiros, tá a minha lanterninha, que eu sempre ligo ela pra gravar meus vídeos, gente, como vocês vêem. Gente, todas essas coisas eu comprei na Shopee, eu comprei na Shopee esse negocinho aqui, bem bonitinho, eu comprei na Shopee esse aqui também, a coisa mais linda, só a lâmpada aqui não. E aí, o que que eu resolvi? Comprei a cadeira também, que foi lá na Shopee, se vocês quiserem eu deixo o link aqui na descrição pra vocês verem. E esse cenário é o cenário que eu gravo, gente. Essa parte eu resolvi deixar assim, então eu coloquei aquelas, coloquei essas madeirinhas, aqui eu vou ter que tampar, porque a gente furou, e tem que tampar ela direitinho com massa corrida, passar um negocinho, meu quarto, como ela é branca, gente, tem que estar sempre pintando, porque suja muitas paredes. Aqui eu sempre coloco o espelho meu aqui, porque eu não tenho o espelho ainda que é grudado na parede, então eu pego ele, coloco aqui na minha mesinha, e coloco aqui, aí ele fica com essas marcações, aí tem que pintar, ou eu tenho que parar de colocar o espelho em cima da escrivaninha, porque é o único lugar que eu tenho pra colocar ele. Aqui eu resolvi comprar uns quadros, pra me colocar, pra não deixar esse cenário todo branco, porque esse cenário tava todo branco e sem graça. Então aí eu resolvi colocar esses negocinhos aqui, a florzinha, na verdade essa florzinha, ela tava aqui em cima, eu que tirei ela. Eu amo coisa verde, gente, amo muito. Esse globo tava aqui, né, e comprei esse relógio, e aí eu comprei ele pra colocar aqui, eu amo coisa rosé gold, rosé brilho, essas coisas, sabe? Todas essas coisinhas, a maioria delas, comprei lá na Shopee, e foi tudo bem baratinho, gente, não foi muito, não foi muito, sabe, é caro, mas o quarto é bem pequenininho, gente, ele é bem pequeno, mas eu pra organizar bem. Essa parte aqui eu coloquei a cama, então a gente tirou a cama disso, casal, colocou uma cama de solteiro, e aí naquele lado a gente colocou os ursinhos, porque eu tenho bastante, bastante ursinho mesmo, e eu gosto, eu parei de comprar, uns eu ganhei, outros eu comprei. Aqui nesse lado eu quero colocar uma, um móvel, sabe, um móvel bem bonitinho, que dê pra me colocar meus livros, pra me colocar mais algumas coisinhas, sabe, essas coisinhas decoradinhas nesse lado, pra me gravar um vídeo aqui na cama também pra vocês. Aí, mamãe resolveu colocar uma cortina preta, porque sempre que é no dia de sábado, às vezes eu gosto de acordar cedo, gente, vai ter disso que eu acordo nove horas, pra descansar um pouquinho do dia do trabalho. Então minha mãe resolveu colocar essa cortina preta, pegar a cortina preta, deixa eu mostrar pra vocês. A gente fecha, e ela não deixa que o sol entre dentro do quarto, como tem essa janela aqui bem grande, não consegue entrar dentro do quarto a luz do sol. Eu tinha um guarda-roupa branco, todo branco, que pegava quase toda a metade do meu quarto, e eu nem tinha acesso a esse espaço aqui, ele era bem pequenininho. Então o guarda-roupa saiu daqui, foi lá pro quarto do meu irmão, e as roupas de sair, eu coloquei aqui, alguma delas, né, que eu tentei colocar na nacionalidade de cor certinho, mas não sei se eu consegui. Mas tá aí. Vou mostrar mais de perto pra vocês. Esse é o espelho que eu falei pra vocês, que eu sempre tenho que colocar ali, né, e mancha a parede. Então aqui, fica o softbox, né, que eu uso pra gravar, porque tá muito escuro. O espelho. Desse lado aqui, eu abri uma exceção pra colocar os sapatos, né, os sapatos que eu costumo mais usar. E pra cima tem umas caixinhas, que é as coisas de YouTube, né, tripé, as carregadores, computador e outras coisas. Essa caixinha de remédio, que eu às vezes sempre tô usando. Aqui pra cima, eu vou deixar o link desse guarda-roupa na descrição do vídeo, tá bom? Foi super baratinho, mas se vocês quiserem comprar, pra fazer um cenário bem bonitinho pra vocês, porque olha como fica, gente. Lá em cima tem um espaço, que você pode colocar algumas coisas. Aqui tem um espaço de cabides, onde você pode ir colocando roupas. Eu coloquei todas essas roupas, mas eu ia colocar bem menos que isso, mas não vai ficar muito vazio. Eu resolvi colocar essas roupas aí. Eu resolvi colocar algumas coisas que eu estou usando. Então, eu coloquei o relógio, coloquei uma bolsa, a carteira minha e esse porta-joias. Então, eu coloquei umas brisilhinhas bonitinhas aqui, nesse porta-joias que eu tô sempre usando. Coloquei aqui. Então, fica ali, né, gente? Fica desse jeitinho aqui. Ele é bem pequenininho, então é bom pra aquele espaço pequeno que você quer usar pra decorar. Aqui eu coloquei as minhas roupas. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu tenho que colocar essas cores de outono, né, que fica bem bonitinho. O amarelo, o marrom. Então, elas vão, né, ligando uma a outra. Aqui embaixo dá a minha coberta, porque tá muito frio aqui em São Paulo. Muito frio mesmo nessa semana, né? Pelo menos tá frio. Então, eu coloquei essa cobertinha aí. Aqui, gente, é uma gavetinha. Que a gente... Que eu coloco cintos, as minhas coisas. Aqui a gaveta de calcinhas, peças íntimas. Então, fica bem organizadinha. Esse lado aqui tem um ganchinho pra colocar bolsa, então. E tem uns ganchinhos nele também, né? Que você pode colocar chapéu, bolsa, acessórios. Lá também tem gancho, gente. O que que eu resolvi? É a minha ideia. Hoje mesmo eu pensei, vou colocar alguma coisa. Então, eu resolvi colocar os meus cintinhos nela aqui, fovinhos. Mas não sei se tá legal, né? Vou ver o que que eu coloco depois. Gente, então esse aqui foi o vídeo de hoje no meu quarto. Meu quarto era bem simplesinho, mas... Foi aos pouquinhos que eu consegui chegar aqui. Foi muito trabalho, com muita luta. Trabalhando, me dedicando, também me esforçando. Tudo que você quer, você precisa se esforçar, né? E eu fui gravando aos pouquinhos, né? Foram dias de luta, dias de guerra, dias de chuva, dias de sol. E assim, gente, quem ajuda bastante é o meu quarto e minha mãe. A nossa casa, ela é alugada. E minha mãe sempre me ajuda o meu quarto. E eu também comecei a trabalhar, né? Porque a gente... Já futeca no YouTube, isso aqui não é tudo, né? No YouTube não é tudo, assim, né? A gente tem um emprego extra, porque... É, eu e o YouTube a gente vai gravando vídeo. E não é de tão rápido, assim, né? Que a gente resseca. E aí eu tô trabalhando, né? Comprei o meu quarto, ajuda a minha mãe a escrever. O meu maior sonho também é dar um quarto, assim, pra ela, digno também. Porque a gente mora em casa de aluguel. E minha mãe resolveu dar esse quarto pra mim, pra mim gravar meus vídeos, pra mim manter o canal. Porque o quarto da minha mãe era muito escuro e não tava pra gravar vídeo, né? Tava na época que eu tava sem computador, o computador falhava. E ela resolveu dar esse quarto pra mim, gente. Tá me emocionando. Porque ela falou, não, fica com esse quarto pra você gravar seus vídeos. Porque como ela não grava, né? Não mexe com essas coisas de YouTube. Ai, tô com... Ela me deu pegada pro tripé, gente. Eu tô com o celular na mão. Tô doendo a minha mão. E ela resolveu dar esse quarto pra mim. Pra mim gravar meus vídeos, pra mim manter o canal, né? Porque chegou um dia, um tempo que eu tava sem computador, não tava trabalhando. Aí eu furava todos os dias, porque eu não tava gravando meus vídeos. E eu tava num outro quarto, né? Tava escuro também. O primeiro vídeo que eu gravei no canal, se vocês conseguirem achar... Eu gravei, gente. Mas eu joguei em brilho naquele vídeo. E o vídeo ficou muito claro. Se eu conseguir achar, vou deixar aqui no card pra vocês verem, gente. Nossa. E, né? E aí ela foi e me deu esse quarto pra mim gravar. Esse quarto, na verdade, era uma sala, né? E aí virou meu quarto. Diz que tem essa portona aqui. E ela me deu esse quarto, gente. Pra mim gravar meus vídeos. E eu tô me esforçando muito no canal do YouTube. Porque tudo que eu consegui vai ser pra ela e por mim, né? Porque minha mãe me ajuda muito, gente. Gente, mas esse foi o vídeo. E eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve nesse canal. Não foi muita coisa, mas foi um pouquinho daquilo que tá acontecendo. Me agradeço muito a Deus e a vocês que estavam fazendo parte da minha história. E estarem comigo até aqui. E se Deus quiser, iremos muito, muito mais longe. E é isso, gente. Um beijo pra todos vocês. Fiquem doce com Deus. E até, claro, o próximo vídeo. Tchau, tchau.